E há duas semanas, gente, nós celebramos aí o feriado da Independência do Brasil, não foi? O problema foi que muitos treslagoenses ignoraram as recomendações de isolamento social e hoje, 15 dias depois, os casos de Covid dobraram. As aglomerações geradas no feriado da Independência estão resultando nos casos da Covid-19 nesta semana. 15 dias depois do feriadão e o saldo é de 17 mortes e mais 489 testes positivos para doença em Três Lagoas. Para a Secretária Municipal de Saúde, Maria Angelina Juque, os números podem sim ter relação com o feriado. Pode ser que tenha realmente esta relação, porque nós vimos com o número de casos acontecendo e nessa última semana esse número vem persistindo acima de 40 casos, a sua média. Isso pode sim estar relacionado com o feriado, está relacionado também pelo fato de haver um certo relaxamento nos cuidados e nós devemos manter sempre aquilo que é falado a todo momento, uso de máscara, distanciamento social, higienização. No 7 de setembro, muitas pessoas ignoraram as recomendações de isolamento nos ranchos, festas e aglomerações. Próximo de mais um feriadão, a titular da pasta orienta. Nós já estamos aí visualizando o próximo feriado, que também é numa segunda-feira. Nós teremos um final de semana prolongado e eu acredito que ninguém gostaria de ver se repetir as cenas do último que nós tivemos. As pessoas aglomeradas em lanchas, em ranchos, em festas e o pior, sem o uso de máscara, sem nenhum distanciamento, o que possibilitou o aumento do número de casos. As pessoas mais jovens, elas tendem a cursar sem nenhum problema. O problema virá para os idosos e para quem tem comorbidade. Se você olhar, nós estamos mantendo a constância de óbitos e a maioria deles são de idosos. Idosos que, por muitas vezes, não saíram de suas casas, mas receberam visita em casa. As aglomerações geradas no feriado são traduzidas em números. Até o dia 7 de setembro, o total de infectados era 1.481, com 336 moradores em tratamento contra a Covid. Duas semanas depois, a quantidade de contaminados saltou para 1.970, com 616 casos ativos. O feriado prolongado do dia 7 de setembro não trouxe reflexos apenas para Três Lagoas. O aumento de casos e até de mortes é visto em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos do Hospital Regional de Campo Grande, que é referência no tratamento da doença em todo o estado, chegou em 95% nesta semana. Em Ponta Porã, a ocupação chegou perto da capacidade total. 18 dos 20 leitos foram ocupados. Já na cidade vizinha, Paranaíba, todos os 10 leitos estavam ocupados nesta terça-feira. E a transmissão ainda se faz muito presente aqui no Mato Grosso do Sul. E nós estamos também, nesta semana, verificando e tendo o resultado do descalabro, para não dizer outra palavra mais forte, do feriado do dia 7 de setembro. Todo mundo se lembra que nós aqui, tanto eu como a doutora Cristine, falamos que a repercussão das aglomerações, das festas, enfim, de tudo aquilo que a gente viu nas imagens que nos chegaram, e as imagens transmitidas pelos órgãos de imprensa, bonito, rio verde, cidade do interior, capital aqui, nós íamos colher agora, e nós estamos colhendo aquela verdadeira desobediência civil, desobediência da nossa gente às recomendações que nós da saúde fizemos. Está se mantendo, nuna semana consecutiva, num patamar elevado de número de casos, média móvel muito elevada, número de óbitos muito elevado, e também nossas internações ainda num patamar muito elevado. As autoridades dão o alerta. Eu sei que as pessoas estão cansadas já por estar um período longo nessa situação, já estamos aí com um clima mais para verão do que qualquer coisa, faz também com que as pessoas queiram sair de casa como se tudo tivesse voltado ao normal. E, na verdade, a pandemia continua, e vamos ter que persistir desta forma até a chegada de vacinas. E quero aqui chamar a atenção, a doença está presente, não vamos vacilar, não vamos afrouxar. Afrouxar. Afrouxar.